Para quem pensa que sábado é dia de dormir até mais tarde, está muito enganado. Sabe por quê? Porque o Colégio Caratinga realizou neste último sábado um evento que envolve lazer e saúde no passeio ciclístico da família. Vamos acompanhar um pouquinho de toda essa maratona. Vamos lá. Joelma Cristina, diretora do Colégio Caratinga, foi a idealizadora desse dia de movimento saúde e lazer. Joelma, conta para a gente como você começou a fomentar toda essa movimentação. O objetivo desse projeto é de preparar os nossos alunos, incentivar eles para uma caminhada desse evento do passeio ciclístico, promovendo também a saúde. E aí a gente convida os alunos, famílias para estar participando. No ano passado a gente começou esse projeto e deu certo, então o intuito do Colégio Caratinga é continuar com esse projeto, promovendo a saúde, bem-estar físico, a caminhada e tudo isso que traz bem-estar para a vida da gente. Para os atletas amadores e profissionais, o ideal é que antes de iniciar qualquer tipo de atividade física, o alongamento é um fator muitíssimo importante. Bom, se você ainda não conhece, o Colégio Caratinga tem cursos técnicos, inclusive nós estamos ao lado da Sueli, que é a coordenadora do curso do técnico em enfermagem. Sueli, vocês não poderiam estar de fora, né? Um evento festivo, onde o esporte aqui é a grande cereja do bolo e alguns alunos estão aqui fazendo alguns trabalhos. Conta um pouquinho do envolvimento dessa turma. Bem, o curso técnico de enfermagem do Colégio Caratinga, ele visa não só o trabalho dentro do hospital, dentro das unidades de saúde, mas também é nossa função da enfermagem promover saúde, prevenir a saúde. E nada mais importante do que os nossos alunos do curso técnico, que são também educadores, estarem aqui presentes, envolvendo com o colégio como um todo, com a rede como um todo, prestando atendimento, chamando a atenção da população para a prevenção das doenças. É o envolvimento a mais, é um trabalho nosso a mais como educador, trabalhando na prevenção das doenças. Maria da Penha fez bonito. Ela acordou um pouco mais cedo neste sábado e marcou presença no passeio ciclístico com o filho dela, de 13 anos. Bom, e o evento promovido pelo Colégio Caratinga deu certo. A exemplo disso, nós estamos aqui ao lado da Penha, que está com o filho dela, Ângelo, e os dois participando aqui do evento ciclístico da família, promovido pela escola. Ângela, você se recorda qual foi a última vez que você praticou atividade física ao lado do Ângelo? Não tem tempo, então é bem válido, né? É muito bom sair com o filho, assim. Eu até falei com ele, é diferente hoje, né? Sábado, 7 horas da manhã, está na rua, né? É válido. E o que representa isso para você com o seu filho aqui hoje? Além, a gente faz alguns esforços, sábado é dia de dormir um pouquinho até mais tarde e tudo mais, mas além da prática de esporte, o que representa esse dia? União. Ter mais tempo com o filho, dedicar mais à família, entendeu? Os dias estão sendo muito corridos, então não tem tempo para nada, nada, nada. Então isso é muito válido, é muito bom. E você trouxe sua bicicleta também ou só o Ângelo? Não, só o Ângelo. Eu vou de pé mesmo, só na caminhada. Ô Ângelo, deixa eu te falar. Estou vendo aqui que você está de bermuda, um tênis leve, uma camiseta fresca. Será que eu estou apropriado para praticar hoje o ciclismo ou não, do jeito que eu estou trajado? Ah, eu acho que você não. O que está faltando? Ah, tudo. Bem, eu que não sou bobo, não vou ficar de fora do passeio ciclístico da família promovido pelo Colégio Caratinga. Agora vai ser a hora de eu aumentar o meu nível de dificuldade e mostrar todo o meu potencial para dar umas boas pedaladas. Fui! Fui!